Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Roberts de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também vou pedir para você se inscrever, se é possível, né rapaz, me dá uma ajudinha lá, eu preciso de 200 pessoas inscritas ali na The Live, é um outro sistema de streamer, tô gostando, você vai juntar uns limõezinhos, esses limõezinhos pode trocar por criptomoedas, é interessante, tá, então vou esperar você aqui na The Live, tá, todos os dias, das 6 até as 11, de segunda a sexta, beleza, então espero você aqui na The Live. Gente, vou falar um pouquinho, vou deixar o link aqui embaixo no descritivo, até, rapaz, até apareceu o comercial do lado ali, beleza? Bom gente, chegou o nosso Mr. Baro, né, o Baro Especial, né, então vamos dar uma olhadinha, o que temos de especial, tem um ódio, já cantei a bola antes, né, então vamos aqui, onde ele tá, ele tá no, ó, tá aqui ó, ele está em Mercúrio, ele está em Mercúrio, vamos dar uma olhadinha lá no nosso Baro, rapaz, esse Baro vai deixar a gente pobre, hum, se prepara meu amigo, porque o ano passado, no retrasado, faz uns dois anos que veio o mod, o Prime Chamber, rapaz, eu lembro que era, que era a facada de Ducati, vamos ver se esse ano a gente vai ter uma, uma, uma boa, será que eles baixaram, porque o negócio era caro, viu, era umas 3 mil patina, 4 mil patina, 3 mil Ducati, 4 mil patina, mas é, vamos lá, todo mundo correndo lá desesperado, vamos ver o que temos ali, meu amigo, vamos ver, cadê nosso Mr. Baro, tá lá embaixo, cheio do mundo, empato direto, parece que tá, flutaceia demais, tá aí, vamos lá Mr. Baro, o que você, já, ele veio, é, baixou, né, 2 mil, 995, Ducati, é preciso, 2 mil Ducati precisa, caraca, vamos lá, vamos por etapas, né gente, o que temos aqui, o que temos aqui, hum, rapaz, interessante isso aqui, diferente, esse visual alternativo para qualquer Artwing é inspirado nos Levitadores, Puxa, bonito, cara, bonito, rapaz, esse bar vai deixar a gente pobre, esse bar vai deixar a gente pobre, temos aqui o Prime Chamber, chegou, está disponível, está disponível, esse mod, gente, era caro, mas caro, caro, teve um evento, que teve aí, os jogadores, tinha uma colocação, acho que são melhores, colocação, ganhavam um mod desse, esse mod era ultra raro, acho que foram 200 que eles entregaram, acho que sempre para consoles e sempre para PC, não lembro mais ou menos isso, isso é bem antes de eu jogar, bem antes, esse mod que custava, quem tinha ele, não vendia por menos, tá, se você oferecesse 100 mil platina, o cara não te vendia, e hoje está valendo 500, né, depois vamos dar uma olhadinha lá para ver quanto está custando, agora, rapaz, vamos dar uma olhadinha nesse mod aqui, agora, vamos lá, quanto está custando ele agora, vamos lá, deixa eu mudar de monitor aqui, ó, vamos lá, Prime Chamber, que é o que vem aqui, né, Prime Chambers, quanto está nesse momento, vai cair preço, viu gente, vai cair, ele está em 350 platina, vixi, rapaz, hoje está 500, já está 350, os caras estão vendendo até a rodo, beleza, vale, ai, meu amigo, a longo prazo sim, porque isso aqui já chegou a ser negociado por 800 platina, lá um tempo atrás, entendeu, mas agora, né, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né, eu preciso de um, pelo menos, para pegar essa conta aqui, minha continha, minha continha secundária, né, vamos lá, vamos desfixar aqui, opa, esse modzinho bacaninha, eu vou comprar um, carregador de pistola, vou comprar, fazer o que, né, aqui tem que ter um, tá, aí tem, ui, rapaz, esse aqui é bom, viu, esse aqui é bom, se eu precisar, rapaz, sinto muito te dizer, tu vai ter que farmar muito, hein, nossa, haja a Ducati, meu amigo, vamos lá, o que temos aqui, rifle, corte, tá, confesso que esse mod aqui, eu tenho 25, não pega não, ó, eu tenho 25, então é farmável, tá, essa supa aqui, vamos desenhar um detalhezinho, já peguei, achei bonitinho, eu achei, porque a Ducati não é tão cara isso aqui, escana, prisma, tá, isso aqui já é para poder você pegar armas, né, para você conseguir fazer mestrias, você vai precisar fazer ela também, de rifle, hum, bom, hein, bom também, rapaz, esse barulho é bom, gostei desse barulho, vai precisar pegar um desse também, não, vem muita coisa, tem mais coisa aqui embaixo ainda, temos aqui também um peitoral, tem que que gosta nessa aqui, né, confesso que eu não gastaria agora, tá, gente, porque é o seguinte, né, tem um kit aqui, mas não é mais bonito, não, sugatra, é mesmo coisinho, cocôzinho aqui, tá vendo, tá bom, esse aqui também, aí já é para maestria, né, maestria, ok, temos aqui, está, hum, rapaz, eu achei a estatua bonitinha, rapaz, eu coleciono essa estatuazinha, ai, boca pobre, com esse jeito, meu Deus, vou comprar, tá, é, vou comprar, vai, não tinha, essa aqui já é uma skin, tá, passo, tá, porque a gente tem que economizar, o que mais temos aqui, vamos, eu acho bonito isso aqui, cara, mas é muito Ducati, né, meu, para um negocinho desse, né, é só essa partezinha do olho, cara, vamos ver o que nós temos aqui, temos outros assim, andando, esse barulho é bom, cara, é bom esse barulho, é, amigo, 27, aqui é uma skin de uma nave, não é do meu gosto, mas a gente gosta, aqui é uma outra skinzinha, ah, ah, não, para a SESI skin, muito Ducati, não dá para gastar muito tempo, tem esse pedestal, já é crédito, tá vendo, ó, quem quiser fazer uma decoraçãozinha na nave, tiver dinheirinho, gasta aí, ó, beleza, que temos aqui também, aqui já é um pôsterzinho para você pôr na sua nave, decoração, não é caro, não é caro, tem uma skin da Gara, que eu, sinceramente, acho essa skin meio feia, mas, né, amantes, né, a nossa navinha de pouso de uma decoraçãozinha dela, e aqui, para poder se fazer areia de nariz, bom, gente, agora vamos ver, né, as facadas, precisamos de, puta merda, dois mil Ducati, meu Deus do céu, vamos lá, né, bom, como você vai fazer, tu vai vir aqui, gente, ó, ah, meu Deus, essa hora de ficar pobre, rapaz, vamos lá, eu vou pôr adquirido, o que a gente vai fazer, gente, eu vou ter que dar uma limpada aqui, rapaz, vamos lá, Burstow, tá vendo, o que a gente vai fazer, gente, vou deixar um link, quem não tem muita, muita, muita experiência, deixa esse Burstow, tá vendo, o que você vai fazer, você vai vir aqui, ó, no site, vou deixar para vocês aqui embaixo no link, e tu vai colocar aqui, ó, Burstow, vamos lá, Burstow, né, Burstow, tá vendo, dá uma olhadinha aqui, só na, tá, essa arma aqui, tá, o que a gente tem essa arma aqui, quanto vale uma arma dessa completa, ela, vixi, é sério mesmo, meu, ela vale nove platina, tá vendo, dez platina, tá vendo, o que você vai fazer, gente, você pode limpar ela, tá, porque é uma arma muito, muito assim, tudo que você vai vender vale platina, tá, gente, mas, em específico, essa parte aqui, ó, do cano, ó, cadê, do cano, ó, ela custa quanto? Quatro platina, se você tiver platina sobrando, vale a pena você comprar algumas coisinhas, tá, gente, vale a pena você comprar algumas coisinhas, mas, deixa eu ver o que acontece aqui também, o mais caro, que é o douradinho, acho que isso aqui é o mais caro, ó, duas platina, um BP, vixi, é, vai, é fraquinho, hein, é, não é muita coisa não, bom, bom, como eu tenho experiência, pouquinho, gente, eu vou sair gastando aqui, ai, ai, agora é hora de ficar pobre, hein, vamos lá, vou pegar cinco dessa, seis dessa, eu, eu costumo, não, mas faz isso com os warframes, aí faz isso com azar, mas, vamos lá, espero que eu tenha a Ducati, Nikondi, rapaz, mais cinco dessa aqui também, vamos lá, meu Deus do céu, o que mais temos aqui, precisar da vaga, mais cinco também, vou ter que dar uma limpada, rapaz, essa aqui vai, vou deixar quatro, essa aqui, brato, vamos lá, eu sei que são armas que não valem muito, tá, galantime, puta, galantime vale uma platinha, cara, galantime, guandão, ai, meu Deus do céu, a horta, a horta, a horta é uma arminha fraquinha, tá, assim, fraquinha, assim, falou, de platina, cariche, posso vender também, vou deixar, ah, esse aqui, esse aqui, com certeza, vai cinco, o, regime, não, regime não, regime não, essa aqui, vai, vai, essa aqui também vai, o, dois mil e sem, tá, vamos lá, Rubico não, Rubico vai para a China, não faça isso com o Rubico, tá, strum, 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 você vai meter bala na strum, strumzinha, aqui, ele não é, vou pôr mais uma aqui, strumzinha, vamos, posso pôr duas aqui, ah, acabou, essa aqui é uma arminha que você, não tem, não custa tanto platina, vai embora, a hastila, tá, posso colocar duas, três dela aqui também, aqui também vou colocar mais três, essa aqui também, não, já estava achando três mil platina aqui, aqui vale a pena a base, eu posso pôr três, boltor, posso colocar também a boltor também, umas três, bratonzinha, vai mais três, duas dela, corinthias, posso pôr quatro, aqui é uma arma que não tão cara, três setecentas, aqui mais umas três aqui, rapaz, vamos deixar quatro mil, ortos, é, ortos também não, aquela coisa, pangolim, vou deixar duas aqui, três também, quatro mil e sem, e tá bom, né, parezinha é, vale porque platina, tá, o resto eu vou deixar aqui, beleza, já estou com quatro mil e três platina, vamos ver tudo, opa, rapaz, eu não sei quantos quatro mil platina, isso aqui gente, daria aí, ó, eu chutaria umas mil platina aqui, viu, chutaria umas mil platina aqui, aí que tá, hoje, não, isso aqui, mil platina, não sei se daria mil, vamos por que daria umas seiscentas platina, eu chutaria umas quinta platina, isso aqui tudo, vai daria umas quinhentas platina, tá, se você vender tudo isso aqui, eu chutaria umas quinhentas platina, talvez, entendeu, se você pensar hoje, né, tá valendo 350, né, então aqui é assim, se você for trocar as armas, né, se você for pro Ducati, pra pegar aquele mod, pra vender pro platina hoje, não vale a pena, não vale a pena, tá, vale a pena você ter pra sua coleção, que você pega mais um e vender futuramente, beleza, mas é pra coleção, tá, pra ganho imediato de platina, eu te garanto que aqui eu teria mais platina do que o mod vale hoje, show? Vou vender esses itens aqui, quatro mil e oitocentos e vinte Ducati, vamos voltar lá, né, porque é pra coleçãozinha, né, meu, então é o seguinte, rapaz, isso aqui é assim, agora imagina minha continha vai ser a zero, né, puxa, vou sofrer lá, vamos lá, né, vou querer esse mod, eu vim pra cá, tô com mil oitocentos, o que eu gostei também, né, o que eu gostei também foi dessa, dessa aqui, eu gostei dessa aqui, quatrocentos, vou comprar, subiu quatrocentos Ducati, três vai sobrar um pouco mais do que eu imaginava, e de resto, só, né, tá bom, tá bom aqui, ó, tá, então é o seguinte, aqui vale a pena pegar, esse mod, você precisa ter ele, tá, pra sua coleção pelo menos, tá, no futuro, daqui um ano, você pode vender ele pra umas oitocentos platina, esse aqui eu gostei, tá, mas não é essencial, agora, esses mods que vieram aqui, os três, parece que você tem que ter, tá, esses três mods, então, se você tiver paciência e conseguir pegar o Prime Chamber, show de bola, tá, se você não quer gastar, então, esses três mods essenciais e as duas armas, tá, que eu vi que é interessante, essa arma, na verdade, e a Obex Prisma, tá, o resto é passível de você deixar pra depois, beleza, então, os três mods Primes e as duas armas, e, se você quiser, um bom investimento pro futuro aí, o Prime Chamber, falou gente, então, deixa o like no vídeo aqui, e espero mais vocês na nossa The Live, se puder fazer uma continha aqui, me ajudar, porque realmente eu preciso de 200 pessoas lá, como funciona a The Live, se você ficar até aqui, a The Live é um sistema de streamer, como você tem na Trovo, você tem a Twitch, assim vai, entendeu, só que é uma empresa americana, e eles têm uma métrica um pouco diferente, é blockchain, lembra, eles não tão, é, menina da sua conta, você vai pegar os limões, você vai farmar lá, e trocar por uma moeda deles, uma criptomoeda deles, entendeu, e aí depois você pode negociar isso aí, falou gente, e me ajuda bastante, porque é onde eu vou tá fazendo live também, porque a Trovo, acho que tá meio, tá, pegando aí, né, então eu vou tá tendo uma live segura aqui, fazer uma livezinha de segunda a sexta, das seis até às onze e pouquinho, falou gente, então, mais uma vez, a gente fala aqui no vídeo, e até mais, valeu, deixa o like, tchau.